Tudo parecia, mas não era um sonho, toda era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ô minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ô minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ô minha linda Cinderela Ganho o coração